Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução da prova do vestibular da UES de 2019.2, que foi realizada hoje, no dia 16 de junho de 2019. Vamos à leitura e posteriormente apresentar a resolução da questão de número 15, em relativo à terceira questão da prova de matemática. Antes disso, não esquece de deixar o teu like, deixa o teu joinha aqui para a nossa resolução, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Questão de número 15, vamos lá. Seja N um número inteiro positivo? Então N é um número inteiro positivo. se os três menores divisores positivos de N são os números 1, 3 e 3. No caso 1, que não é primo, ele é o divisor universal, o 3 e o 3. Então a gente deu 1 como divisor universal, o 3 e o 13 são números primos. E se a soma dos três maiores divisores de N é igual a 3.905, então N é igual a... Aí você vai marcar a opção correta. Do que se trata essa questão? Se trata de divisibilidade. Você tem três divisores que ele já te dá do número N. Quem são eles? O 1, quem mais? O 3 e o 13. O que são os números? São os menores divisores positivos. Então a gente tem esses três números, o 1, 3 e o 13. E ele diz que esses números são divisores de N. Como o 1 é um divisor universal, então a gente não vai contar com esse 1. Então o que é que eu vou escrever? A gente vai adotar como sendo o número N como sendo o produto de quem? De 3 e de 13. E vamos criar um novo fator. Vamos dizer aqui que o outro fator seria X. Ok? Então a gente vai trabalhar com esses números. 3 vezes 3 vezes X vai dar exatamente N. Só que ele está te dando uma informação importante que ele disse que a suma dos três maiores divisores de N é igual a 3.905. Então é através disso que a gente vai encontrar quem são esses divisores. Bacana? Pronto. Então o que é que a gente deve perceber de imediato aqui? Por exemplo, a gente vai trabalhar com as potências. Por quê? Por exemplo, se tu pegar 3 ao quadrado, esse número é primo ou ele é composto? Ele é composto. Então não adianta tu pegar um expoente 2, um expoente 3, um expoente 4. Por quê? Porque esses números são compostos. A gente vai trabalhar com os números primos. Então eu vou pegar expoentes menores. Como assim? Vou pegar aqui, por exemplo, o 3, vamos elevar a 0. O 13 eleva a 0 e o X também eleva a 0. Ananias, eu vou ficar trabalhando com isso? Sim, tu vai trabalhar com quem? Com expoentes que não surgem números compostos. Tu vai trabalhar com esses valores aqui, com 0, 0, 0. Ah, pode ser o quê? 1, 1, 1. Ah, então ou é 0 ou é 1. Se é ou 0 ou 1, tu vai trabalhar quantas vezes? Duas opções na primeira, duas no segundo número, no segundo fator, e duas no terceiro fator. Então isso vai te dar 8 possibilidades. Então a gente vai fazer aqui 8 possibilidades para esse produto. Então aqui a gente vai obter 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1 e X elevado a 0 é exatamente 1. Agora vamos trabalhar aqui com 3 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 e, por exemplo, o X elevado a 1. A gente vai só alterando esses expoentes. Então a gente vai obter X. Vamos para o próximo. 3 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, no caso, e o X elevado a 0, justamente 13. Ok? Agora, 3 elevado a 1 vezes 13 elevado a 0, vezes X elevado a 0, exatamente 3. Então a gente pegou aqui as nossas quatro primeiras possibilidades. Você percebeu que tem o 1, que tem o X, que tem o 3, porque a gente vai pegar apenas os três maiores divisores. A gente já achou alguns divisores, achamos. 1 é divisor de 3,905? Sim. O X é divisor? Sim. A gente criou esse outro fator. O 3 é divisor? Sim. Porque ele disse aqui na questão, ele é divisor de N. E o 3, ele também é divisor de N? Sim. Ele afirmou aqui. Então vamos continuar a partir daqui. Agora a gente vai fazer o quê? O 3 elevado... A gente já pegou o 3 elevado a 0, 0, 0. Aí vai fazendo 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Agora a gente vai fazer com 2, 1. Ok? Então vamos lá. 3 elevado a 0, vezes 13 elevado a 1, vezes X elevado a 1. Então aqui a gente vai obter qual o resultado? 13, X. Ok? Pronto. Agora a gente vai fazer com 3 elevado a 1, com 13 elevado a 1, e o X elevado a 0. 3 vezes 13, você encontra 39. Ok? Pronto. E agora? A gente tem mais duas possibilidades aqui no caso. 3, 3 elevado a 1, 13 elevado a 1. 3 elevado a 0, e X elevado a 1. Então a gente vai ter 3 vezes X, 3X. E por último, os 3 elevado a 1. Como assim? 3 elevado a 1, vezes 13 elevado a 1, vezes X elevado a 1. Que a gente vai obter 39X. Ok? Bom, agora o que é que tu vai fazer? Ele está dizendo que são os 3 maiores divisores. Quem são esses maiores divisores? Você deve lembrar também que tem a ordem, né? Que eu nem comentei no início. 3, 13. O X tem que ser maior do que 13 e maior que 13. Então ele tem que ser maior que 13. Então a gente anota aqui que o X tem que ser o quê? Maior do que 13. Ok? Então, como é que você vai obter aqui quem são os maiores divisores? Vamos marcar aqui os maiores divisores. Por exemplo, você pode pegar aqui o 3X e o 39X. Esses são os maiores divisores. E a gente vai fazer a soma desses divisores. E essa soma dá exatamente quanto? Quanto que ele afirma? 3.905. Então vamos fazer aqui abaixo. 3X mais 13X mais 39X é igual a 3.905. Você resolve essa equação. 3 mais 13 dá justamente 16. 3 mais 39X mais 39X você vai chegar aqui a 55. Então, resolvendo aqui. O X será 3.905 dividido por 55. Então a gente faz essa divisão e encontra o resultado. Vamos lá. Então 3.905 dividido por 55. Então de cara aqui você percebe que não dá para dividir o 39. Então vamos para o 3.90. Então 3.90 aqui, se você pegar, por exemplo, 7 vezes 55. 7 vezes 55 você vai chegar a 385. Então você vai pegar um 7. 7 vezes 55, 385. Você resolve corretamente aqui. O algoritmo da divisão aqui vai chegar a 5. Desce o 5, porque não dá para dividir 5 por 55. Dá 5. 55. 55 você tem 1. E aqui vai dar 55. Você vai subtrair e dar 0. Então quer dizer o quê? Que esse teu X é exatamente 71. Ele quer saber o valor de N. E qual é o valor de N? É justamente o quê? 3 vezes 13 vezes X. Então a gente vai fazer esse produto. 3 vezes 13 vezes 71. Então a gente vai dar só uma apagada aqui para acabar a nossa resolução. Prontinho. E agora? A gente vai encontrar o valor de N. Como é que calcula N? 3 vezes 13 vezes 71, que foi o valor da divisão que a gente encontrou. 71. Pronto. Então a gente vai fazer esse produto. Então vamos fazer aqui. Você pode usar a comutativa. E vou fazer simplesmente N é igual a 3 vezes 13. Dá 39 vezes 71. Então você monta aqui do lado. 71 vezes 39. E faz o cálculo. Vamos lá. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 7, 63. 63. Aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 6 vezes... 3 vezes 7, 21. E faz a sombra. Coloca o zero. Pronto. Então 9. 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. E aqui 2. Então o resultado que você vai encontrar é justamente N igual a 2.769. Ok? Com isso você chega ao seu resultado. Então N, que é justamente o valor que ele estava solicitando, que era um número inteiro positivo, é justamente 2.769. Com isso você vai marcar o item C. Tranquilo até aqui? Ótimo. E aí? Gostou da resolução? Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.